Bom dia meus companheiros e amigos seguidores do taxi viajante. Estamos em Entre Rios, Bahia, saindo destino Olinda, com a graça de Deus e a Virgem Santíssima. Hoje é dia da feira, olha a sábado. Olha a diferença daqueles dias. Em Deseu, vire à direita. Em seguida, vire à direita. Aí aqui é roupa, tipo sulanca, aí dali já começa. Tá vendo? Verdura. Aí começa a verdura e vai embora. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? 33,91. Quer matar? É só sair da Duentroítios. Vire à direita em Rua Guilherme Qual é o KM? Em seguida, vire à direita em ativa BR-101 Vire à direita Em seguida, na rotatória, pegue primeira saída Na rotatória, pegue primeira saída Se ele for que o senhor apertou, não Em seguida, vire à direita em Rua A Vire à esquerda Casa Não é casa não Vai para a estância Vire à esquerda Em seguida, vire à esquerda em Rua Guilherme Aqui é hoje 29, né? Acho que não É, aqui onde foi o aniversário de sonho Na rotatória, pegue primeira saída Em seguida, mantém a direita para BR-400 É, tem razão 30 ou 31? Eu sei que segunda é 31 Mantenha à direita para BR-400 Comer a bolinha Gostar a bolinha, bote Só R$70,00 Bola é boa Tem uns 10 que tem a daquela outra Tudo bom Essa aqui É quanto? Não faz R$65,00 Quer pagar R$60,00? Não Quer pagar R$60,00? Não Ela tem mais? Não Não Está pegando o ônibus Sim Em 900 metros Vire à direita em BR-101 Vire à direita em BR-101 Vire à direita em BR-101 Batatinha 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 Zé O Zé É É Para ele não voar É Se começar a voar tem que ir Mãozinho Mãozinho Tchau meu avô Obrigada por tudo Viu gato Não Precisando Estamos aqui Precisando Querendo vir Estamos juntos Você sabe que eu sempre olho É sim De verdade Viu gato Vou mandar localização Para você saber Para onde a gente anda Até chegar em casa Não Amém Obrigada por tudo Cheiro Voltão Cheiro Queira Queira Em 300 metros Vire à direita em BR-101 Em seguida, saia à direita Em seguida, saia à direita Em seguida, saia à direita para BR-101 Eu acho que para passar o pedestre tem que ser assim, duas lombadas E a faixa na frente da segunda lombada para ele passar Vai à direita para BR-101 E aí os carros diminuíam e ele tinha mais segurança Em 200 metros Vire à esquerda em BR-101 Que ele não tem resolvidor E dá-me para o suco Por que tem falado? Para tirar a cabeça ou não? Quatro? 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 Vire à esquerda em BR-101 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 Siga em frente com 20 minutos Para a rua Santo Antônio dos Capuchones Vire à esquerda em BR-101 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 Se inscreva no canal.